Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. O Programa Giro Social está de volta, trazendo um pouco do que foi a nossa semana. E você, confere comigo os melhores momentos. Mais uma sexta super animada no Clube Estrada. Veja quem foi dançar por lá. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei em mim, mas me enganei e não quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei fogo por você, mais uma vez o meu coração perfeitei. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, não quero ajuda. Eu fui tão inascente por acreditar, e ainda me amava, e agora fala, que glória de amor é esse que sentia. Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o que, e hoje eu sou o que, hoje eu sou o passado da você. E como é bom dançar, a banda Vado Negri animou o baile do Clube União Recreativo na sexta-feira. Confira conosco quem estava por lá. Música 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 E a prefeitura também acredita que dançar faz bem, e trouxe a amostra de dança de salão dentro do programa Revivendo o Centro. A amostra reuniu os dançarinos que concorreram a troféus. O primeiro lugar ficou para Mayara e Tiago, o segundo para Jéssica e Willi, o terceiro para Sibeli e Flávio. Parabéns aos participantes. Música 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 Comemorar 15 anos entre amigos e familiares é bom demais. Fabiana Vizcarra comemorou o dia 24. Parabéns, parabéns à equipe do Giro Social. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salada e companhia do Proeco Sorocaba este ano talvez tenha sido a melhor de todas. Voluntariado forte, tudo feito pelas mãos delas. Tanto a salada, os doces e a leitoa estavam simplesmente divinos. Música Tchau, tchau. Nós estamos agora no Ipanema Clube com o 17º Salada e Companhia. Desculpa, 17ª Salada e Companhia do Proeco Sorocaba. Ao meu lado, Márcia Cristina, que é a atual presidente do Proeco, Tereza Calegari. Depois eu vou falar um pouquinho com ela. Márcia, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que tudo começou. Como é que, de onde surgiu essa ideia de salada e companhia? Bom, essa ideia, como vocês estão vendo, é antiga, né? São 17 anos. Surgiu do grupo das voluntárias que buscaram eventos para poder ajudar a Angaria Fundos para dar uma sustentação para a Associação Proeques. E aí, esse grupo de voluntárias idealizou esse evento, que começou pequenininho e que foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, é praticamente o nosso recorde em termos de público, porque nós temos aqui mais de 400 pessoas. Então, podemos com certeza afirmar que é um sucesso absoluto. Tereza Calegari, ela não quer falar. Mas eu estou aqui, eu a trouxe, porque eu tenho uma palavra para Tereza. Tereza, eu quero te agradecer. Tereza Calegari, nós não estaríamos aonde nós estamos, no Integração Digital e agora no Giro Social, se não fosse pessoas como você, que era diretora social do Ipanema Clube, que abriu as portas para nós e acreditou, onde nunca ninguém acreditava. Nós sentávamos na mesa da imprensa e dizíamos, o que vocês estão fazendo aqui que vocês não são da imprensa? E a Tereza foi uma das que incentivou. Não só a Tereza, mas a Salete junto com ela, mas a Tereza mais. Era ela que falava para a Isa, para a Isa. Isa, convida a Sônia, convida o Maneleio, convida a Integração Digital. Então, a minha palavra para você hoje é de gratidão. E vocês só poderiam estar onde vocês estão, no topo, justamente por ser essas pessoas que acreditam naquilo que a gente gostaria de estar fazendo para todas as entidades beneficentes, não só para o PROEX, não só para a PAI, não só para o Integrar, não só para a Crest Maria Clara, mas para todas. Mas vocês foram aqui, nos incentivaram e abriram as portas para o nosso. Obrigada. Obrigada a você. E acho que eu faria tudo outra vez de novo. Foi vocês. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gostaram da nossa semana? Então não percam a nossa agenda. Dançar faz bem e toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica, com música ao vivo, toda semana com uma banda diferente, a partir das 22 horas. O Clube Estrada fica ali, na rua Álvaro Soares, 208. Oba! Sexta-feira, dia 6, tem baile com a banda Brasa Brasil no Clube União Recreativo, em foros de amações e reservas na Secretaria do Clube. E também, com uma banda diferente, todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Informações, 40, 28, 15 e 57. Quem toca dia 7 de abril é a banda Brisa do Mar. Dia 8 de abril, tem boi no rolete da Alcens, convites antecipados pelo telefone 3231-3015, 40 reais e no local 45, lá na unidade Campo 1. Dia 13 de abril, tem jantar beneficente no Parque Maeda, em prol da Comunidade Santa Bárbara. Um cardápio elaborado para os paladares mais requintados. Informações na paróquia. Dia 14 de abril, tem Ipanema para dançar no Ipanema Clube, com a banda Paladium, em foros de reservas na Secretaria do Clube. No dia 14 de abril, também, tem o jantar da Societal Cultural Italiana de Sorocaba, no restaurante La Bona. Dia 15 de abril, tem boi no rolete, em prol da Paz Sorocaba, no Monteiro Lobato. 45 reais o convite individual. Informações, na Paz Sorocaba. Vamos colaborar? Venha prestigiar a 17ª Parmigiana Beneficente, no Rotary Clube Boa Vista, Sorocaba, dia 15 de abril. Valor? 90 reais. Serve até 4 pessoas. Ali, na Rua Comendadora Abílio Soares, no Jardim América. Dia 19 de abril, é dia de colaborar com a Catedral de Sorocaba, Happy Hour no Ipanema Clube. 70 reais. É claro, sorteio de brindes. Vem aí, mais um evento beneficente da Associação Fraternidade Acaciana, dia 22 de abril. Delicioso Porco Paraguaio. Adquiram seu convite antecipadamente. Informações pelo telefone 981341552. 45 reais. A tradicional noite italiana da creche Maria Claro está chegando. Aguarde mais informações, porque é imperdível. Um lembrete. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-787929. Um ano e um e-mail para programagirosocial.tvr.com. Pois é. O programa Giro Social chegou ao fim. Feito com muito carinho por nós, da TV Regional, para vocês. Claro que eu não posso esquecer de agradecer pelo cabelo e maquiagem, Gabriel e Júnior Ferrari, do Espaço Pele Pele, do Humberto Silveira, da Plata nos Presentes, que me veste. Obrigada, meninos. Nos vemos no próximo programa Giro Social, na TV Regional, é claro. Beijo! Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp e produtos de limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, ovo frito bar e restaurante, o prazer nas coisas simples e Casa do Pernil. Giro Social. Giro Social.